Oi amigos, estou aqui embaixo de um pé de graviola, ela vai crescer bastante ainda, ela está bem pequena, ela pode chegar até um quilo, essa graviola, tá? Então a graviola, a fruta, ela é muito rica em aminoácidos, para quem está fazendo radioterapia, quimioterapia, usar o suco, ajuda muito a aumentar o sistema imunológico e até no combate ao câncer. Mas a folha da graviola, ela é considerada uma quimioterapia natural, não que você tenha que parar seu tratamento e usar só a folha da graviola e o fruto, se você está com câncer ou tem alguém na sua família. É um complemento, é uma ajuda, tá? Nos tratamentos de câncer. Mas pode usar, qualquer pessoa pode usar, não tem contra-indicação, é só pegar um bom punhado de folhas de graviola, pôr para ferver em um litro de água, depois deixa durante 20 minutos, desliga o fogo, vai coar e tomar uma xícara de chá 5 vezes por dia, que dá exatamente um litro, tá? Essa foi a nossa dica de hoje.